Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Agora, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. No seu local de prática, tranquilo e agradável, sente-se. E por alguns instantes, apenas descanse. Alinhe seu corpo, sua coluna, ombros e pescoço. Faça isso para que a sua respiração flua naturalmente. Mantenha os pés e as pernas apoiados, criando uma base forte para todo o seu corpo. E quando quiser, suavemente feche os olhos. Inspire. Inspire. Expire e relaxe. Inspire. Respire. Expire e relaxe. Sinta sua respiração se movendo dentro de você, sem qualquer esforço. Esse processo, de maneira milagrosa, acontece ininterruptamente. Aprecie a beleza desse processo, harmonioso e fluido, que lhe mantém vivo momento a momento. Sinta como se estivesse dando os primeiros passos em direção a uma nova vida, reconheça a harmonia de sua postura, de sua presença nesse mundo. Respire e admire-se por ser quem é. Respire e admire-se por fazer o que faz e por suas escolhas. Ao expirar, livre-se de todos os sentimentos que comprometem a sua autoestima. Abra mão das emoções desnecessárias que carrega há tanto tempo. Banhe-se no calor de sua própria luz, iluminando-se, iluminando o ambiente em que está. Traga à mente as qualidades que fazem de você uma pessoa especial. Reconheça suas virtudes, talentos e as valiosas experiências que moldaram quem você é hoje. Que a sagrada e firme terra sob seus pés Seja um lembrete de que você faz parte desse universo, que é uma peça única no quebra-cabeça da existência. Em reconfortante silêncio, abra seu coração para a beleza de suas imperfeições, assim como uma flor desabrocha com suas peculiaridades. Você também floresce em sua singularidade. Cada desafio superado... Torna-se um testemunho vivo de sua força interior. Torna-se um testemunho vivo de suaprésquica prochain. Que essa meditação... represente a morte de seus vínculos emocionais. Que limitavam a sua vida. No passado. Esse é o começo de um novo dia, de uma jornada especial para ser você mesmo, para ser quem já é. Seu corpo e sua mente encontram verdadeira paz. Com serenidade e sabedoria, aprecie sua vida enquanto ela acontece. Sinta a alegria de estar só e não a miséria da solidão. Sinta a alegria de estar só. Inspire. Expire. E relaxe. A respiração não apenas fornece oxigênio vital para o seu corpo. Mas também desempenha um papel crucial na regulação do seu sistema nervoso, no alívio do estresse, lhe conduzindo a um curativo estado de relaxamento. Sinta-se vazio de tudo que é desnecessário, mas completamente preenchido por vida. Note que a meditação vai além de sua mente. Transcende toda a racionalização, todos os questionamentos e a busca por qualquer resultado. Aprecie sua vida. E quando quiser, apenas no seu tempo, abra os olhos. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração. E espero lhe encontrar na sua próxima meditação. Gratidão profunda por sua presença. E por dar vida. Por dar sentido ao meu trabalho. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.